I'm happy with you, I feel you Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o DAD, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, nesse momento estou trazendo aqui pra vocês essa gameplay de GTA V online de fundo Mas ela não difere muito, porque o que eu quero trazer não é isso É um site gringo, varejista aí, que vende jogos pra caramba, velho Com muito respeito aí, internacionalmente falando Lançou a data da pré-venda de GTA V pra Xbox One e Playstation 4, galera É isso mesmo, então você já pode fazer a sua pré-venda aí Por apenas a bagatela de 69,99 euros Pra julho de 2000, aliás, julho não, desculpa Junho de 2014, é isso mesmo, galera Então é assim, pra Xbox One e pra PC já tem uma data certa Não sei se o PS4 vai sair um pouco depois Mas é 13 de junho que cairá numa sexta-feira E é uma data comum pra títulos tão importantes quanto GTA V pra essa nova geração Então o que que acontece? Você já pode fazer a sua pré-venda ou simplesmente ficar feliz Que vai sair pra você aí em junho de 2014 Você vai conseguir estar comprando aí o seu GTA V pra jogar no seu PC Ou simplesmente na nova geração Muitas pessoas acabaram vendendo o console da geração atual pra comprar a geração nova E com isso acabaram ficando sem jogar GTA V Outros tem PC, jogam só na plataforma do PC E também com isso eu não estava aproveitando nem desfrutando Desta belezura aí chamada Grand Theft Auto V Que vai ser lançado aí também pra essa nova geração Então esperem aí, galera, grandes possibilidades aí da data estar correta Dia 13 de junho Eu vou deixar o link aí da pré-venda dos dois aí De tanto de PS4 quanto de Xbox One Na descrição desse vídeo Vocês vão lá e vocês mesmo olhem aí, cara Porque foi solto aí Então acho que eles não dariam um tiro no pé Não falaria uma data se realmente não houvesse essa possibilidade aí Lembrando que o PS4 já foi vendido mais de 6 milhões de unidades E o Xbox One um pouco mais de 4 milhões de unidades Então, tipo assim, tem comércio, tem mercado pra ser lançado aí O GTA V pra essas plataformas, pra esses consoles Então seria muito bom isso aí Porque a galera que joga no PC A galera que joga, que tem o próprio Xbox One Ou o seu PS4, ficaria muito feliz Então os links estarão aí na descrição Isso aqui é apenas um Drops pra que você fique mais feliz aí Se você joga nenhuma dessas plataformas Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se você gostou mais ainda, favorita o vídeo Não era inscrito do canal, gostou do que viu Se inscreveu pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estarão aí na descrição Facebook, Twitter, Instagram, Google+, E também o Skype pra que a gente possa trocar aquelas belas ideias aí Então não esqueça de adicioná-la, certo? O link da matéria estará na descrição O link também do... Da pré-venda do PS4 e do Xbox One Também estará aí na descrição Pra que você tire todas as suas dúvidas Se você tem algum amigo aí Que queria muito esse jogo nessa nova geração Ou no PC, fala pra ele que ele pode ficar feliz Que pelo menos pra Xbox One e PS4 Dia 13 de junho Uma sexta-feira, a bela de uma sexta-feira Será 13 de junho Vai sair aí Um dia de azar Será um dia de muito êxito pra vocês aí Então desde já, meu muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui!